Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora da gripe aviária, que já está com vários casos no Brasil, muito preocupante isso. Vamos entender o que é essa gripe aviária, que risco que isso pode trazer. Gripe aviária, para quem não sabe, é uma gripe que dá em aves, mas pode ser pega por humanos também, em algumas situações. Então, por enquanto, não tem nada assim catastrófico, não, mas o risco existe. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Essa notícia foi sugerida por Dolinho Anarco Espiritualista, Didi Leona Profit Store e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, oficialmente o Brasil decretou agora a emergência zoosanitária devido à gripe aviária, a influência aviária no Brasil. O que é a influência aviária? É um vírus muito parecido com o vírus da gripe, que você pega todo ano, tem temporada de gripe, é o H5N1. Só que esse vírus, ele tipicamente é um vírus que as aves que pegam, e para as aves ele é muito mortal, costuma matar muitas aves e coisa e tal. E qual que é o problema? Por que isso é uma emergência? Por dois motivos. Primeiro, porque se quer evitar que as aves que ficam em confinamento sejam atingidas. Nesse aspecto o Brasil tem uma vantagem, o Brasil usa menos a agricultura ou a pecuária, ou a criação de ave, como é que chama a criação de ave? Eu não sei, deve ter um nome para isso, não é nem agricultura nem pecuária, evidentemente, mas deve ter um nome isso daí, a criação de aves. No Brasil, extensiva não é tão grande quanto em outros países, porque qual que é o problema? Se você tem um grande galpão com aves e uma dessas aves pega a gripe aviária, muito provavelmente as outras vão pegar também, e mais do que isso, se isso começa a acontecer por questão justamente de evitar o espalhamento da doença, você é obrigado a sacrificar toda aquela granja, todo aquele galpão com aves ali. Então, isso é um problema. Então, o problema é o número 1. Por enquanto, aqui no Brasil, só foram identificadas aves silvestres com a gripe aviária. Então, eles falam aqui, teve alguns casos, três casos positivos no Espírito Santo, um caso em São João da Barra, no Rio de Janeiro, já teve alguns casos no Sul também, pelo que eu entendi. Então, ou seja, por enquanto, são aves silvestres, porque essas aves não respeitam fronteiras, evidentemente, então, na Argentina já tem casos desse, na América Latina toda, então elas voaram aqui para o Brasil e aí acabaram morrendo aqui. E, tipicamente, nesse caso, as pessoas encontram aves mortas no chão, e o Ministério da Agricultura fala para que a população não recolha as aves. Então, se você encontrar uma ave doente ou morta, avisa ao serviço veterinário mais próximo para que isso seja tratado, seja coletada a ave ali, seja feito o procedimento, mas não mexa você mesmo com a ave, porque, lembra, você pode pegar também a gripe aviária. É raro, é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Então, mas o grande receio, o principal receio é econômico. Por quê? É o que aconteceu aqui, por exemplo, na Inglaterra, isso aqui já aconteceu há mais de dois meses por lá, mas essa gripe aviária que estava lá há dois meses atrás é a mesma que está chegando no Brasil aqui agora. E o que aconteceu? Os ovos ficaram muito caros. Por que os ovos ficaram muito caros? Porque vários grangeiros, o pessoal que cria galinha, precisou sacrificar suas galinhas por conta dessa gripe aviária. E com isso, evidentemente, o preço tanto dos ovos quanto da carne subiu muito. Enfim, eles precisavam matar 43 milhões de galinhas no último ano devido a essa crise, essa gripe aviária. Então, olha só, por enquanto, ainda não tem problema nenhum no Brasil. É só aves exóticas, aves livres, aves na natureza, que tem a doença. Mas a gente tem que ficar de olho, porque pode acontecer de, no futuro, isso começar a contaminar granjas aqui no Brasil, e daí pode gerar um problema sério em termos de preço do frango aqui no Brasil, preço dos ovos, justamente por conta do aspecto econômico. Então, isso aqui, é assim, por enquanto não tem nada. É uma possibilidade evoluir para esse problema econômico, da galinha ficar mais cara. Agora, existe uma outra possibilidade, aí é uma possibilidade mais rara, mas que existe também, que é a questão da gripe aviária, casos humanos. Então, por exemplo, aqui eles estão falando sobre alguns casos aqui do funcionário do parque fazendinha no Espírito Santo, que foi encontrado uma ave doente, e que o cara ficou gripado também, ele fez o teste, mas deu resultado negativo para H5N1. Ele podia estar gripado por outra coisa. Então, assim, por enquanto, os casos que eles falam aqui, não teve nenhum caso de pessoa pegando a doença aqui no Brasil. Mas a gente sabe que já teve esse caso no Sudeste Asiático, lá no Camboja, inclusive lá no Camboja já teve caso até de transmissão entre humanos dessa gripe. Então, isso é uma coisa muito preocupante. Foi contido, acabou não espalhando. Mas é assim que se começam as pandemias, né? Quando um humano começa a pegar de uma ave, e dali consegue transmitir para um outro humano. E se esse outro humano começar a transmitir também, meu amigo, aí você abriu a porteira da coisa, e daí isso pode se transformar numa pandemia. Mas, por enquanto, calma, não tem esse risco, ou o risco é muito baixo disso daí. Então, não tem por que se preocupar por isso, né? O Ministério da Agricultura está trabalhando para evitar que esse tipo de coisa se espalhe. A ideia agora é justamente coletar e isolar essas aves que eventualmente caiam doentes por aí, ou mortas, para evitar, primeiro, o dano econômico. Primeiro, evitar que elas contaminem as galinhas que são de produção, das granjas aí de produção, né? E também, para evitar, evidentemente, o contágio humano. Vamos ficar de olho, tomara que não dê problema nenhum, já estamos batendo a madeira aqui, já ninguém aguenta mais pandemia, para com isso, vamos dar uma folga aí com esse negócio de pandemia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Legenda por Sônia Ruberti